Você já ouviu essa expressão, entrega para Deus? Ou então tem alguma coisa acontecendo na tua vida que está meio difícil e você fala assim Ah, vou entregar para Deus e ver o que acontece Hoje eu quero falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, entregar para Deus Oi pessoal, tudo bem? Hoje aconteceu uma coisa bem interessante comigo, hoje mesmo Eu peguei a minha filha Beatriz, que é a minha filha mais nova, ela tem 12 anos Ela não mora comigo, ela mora com o pai As minhas filhas moram com o pai, mas a minha casa aqui em São Paulo é bem perto delas Então eu saí de casa, dirigi bem pouquinho, dois minutos eu vou até a casa dela Peguei Beatriz e fui dirigindo para um bairro muito próximo ao nosso Para essa consulta que ela ia ter E conforme a gente foi andando pelo bairro, no carro, eu fui falando para a Beatriz Olha Beatriz, onde a gente vai é bem pertinho Veja só, é perto do seu médico, que é bem ali, do seu homeopata Beatriz assim, olhando ao redor e dizendo assim Ah, não sei Claro que você sabe Beatriz, ali é o supermercado E veja só, a gente atravessou essa avenida, é pertinho de casa E Beatriz, ah, não, não sei Eu só sei ir de casa até a escola E ela vai a pé da casa dela até a escola, que são umas quatro quadras Mais ou menos, é bem pertinho E aí tudo bem, levei a Beatriz para a consulta dela A gente teve a consulta e tudo mais, mas eu fiquei pensando nisso Nessa criança do meu lado, no carro, e eu dirigindo Eu, a mãe, a responsável, dirigindo para uma consulta E ela sentadinha ali, despreocupada da vida, né? Falando, não, não sei onde é o supermercado Não, não faço ideia de onde é o meu médico, que eu vou sempre O meu homeopata E eu parei para pensar nisso, né? Nós somos as crianças divinas do Pai Celestial E quando a gente tem essa atitude semelhante à atitude da criança O nosso Pai Celestial simplesmente nos pega pela mão Põe dentro do carro celestial dele E nos conduz até onde a gente deve ir Já falei sobre isso em outros vídeos, né? De ter a atitude, a inocência da criança E esse é mais um aspecto da inocência da criança De você ser essa criança divina Que se entrega ao pai, à mãe, ao responsável Aquele que sabe Eu tive uma experiência há pouco tempo com o Howard Wills Aquele lá do Havaí que faz as orações E até numa aula online que eu dei outro dia Falei que ia falar mais profundamente sobre uma oração que ele deu para mim Aconteceu que eu estava lá na minha viagem mística E passando pelo Havaí no mês de maio desse ano, 2017 E um dia eu estava me sentindo muito mal E eu fui até a casa do Howard E falei para ele Howard, estou cansada Estou me sentindo mal assim E eu não quero mais me sentir desse jeito de novo Com as minhas emoções perturbadas dessa forma Eu quero uma oração que você me dê uma oração Que me traga algo definitivo E o Howard falou O que você quer definitivo? E eu falei Eu quero que a minha vida seja entregue A essa inteligência cósmica divina A Deus E quero que ele me guie Porque eu não sei nada Mais ou menos assim que eu falei para o Howard E o Howard pegou meu celular assim E colocou lá no gravador E na hora ele gravou essa oração para mim Eu vou deixar para vocês o áudio do Howard falando Para vocês terem isso também Que é bem legal E é uma oração que ele chamou Da oração da entrega Então a gente fala isso, né? Entrega para Deus Mas entregar para Deus É entregar de verdade Igualzinho a Beatriz fez Quando entrou no carro comigo Entrou no carro Com toda a confiança Sabendo que a mãe dela Ia levá-la para uma consulta Porque ela estava com uma dorzinha nas costas Olha só Ela não sabia que médico O que ia fazer Onde que era Não sabia nem chegar lá Apesar de ser perto de casa Totalmente confiante E assim a gente é Em relação ao nosso Pai Celestial Quando a gente fala entrega para Deus É para entregar mesmo Não é entregar com a cabeça É entregar com a sua intenção Com o seu coração Então se você tem um problema aí Que está complicado E você fala Ah, vou entregar É para entregar É para não pensar mais no assunto Entregar para Deus Significa entregar os seus pensamentos Principalmente Porque muitas vezes Eu ouço aqui No meio dos meus colegas Terapeutas também Eles dizem assim Ah, vou entregar Mas continua com a preocupação na cabeça Isso não é entregar Entregar é entregar mesmo Olha, me leva na consulta Para resolver minha dor nas costas Entreguei Não peço mais nada Não me preocupo Não me preocupo Que consulta Que médico Que lugar Eu entro no carro E vou Como uma criança Eu quero compartilhar com você A oração que o Howard me deu Que é a oração da entrega E para mim Ela teve um efeito Poderosíssimo Porque naquela mesma noite Eu fiquei repetindo essa oração Uma vez depois da outra Em seguida Durante quase três horas Quase três horas Fazendo a mesma oração Como um mantra E o resultado que deu para mim Foi uma limpeza tão profunda Nessa área aqui do cardíaco Do sentir Que eu literalmente vi Literalmente vi Uma coisa se movendo Assim como uma Como um furacãozinho Assim escuro Aqui no meu peito Assim eu vi uma coisinha E ele saiu voando E eu logo depois disso Eu tive Uma experiência de plenitude E de graça Que durou bastante tempo Algumas semanas Eu fiquei em estado de graça Por ter de fato E de verdade Entregue Então vamos pensar nisso Entregar para Deus Eu quero entregar Os meus pensamentos Sobre algum problema Que eu tenho Algo que eu tenha que resolver Um desafio na minha vida E relaxar E não pensar mais no assunto E aqui Eu quero fazer a oração Com você E vou deixar A oração aqui No PDF Para você também Então eu estou Deixando O áudio do Howard Com a voz dele E também a oração em português Vamos fazer aqui A oração em português Senhor Humildemente Eu me entrego a ti Eu te entrego Meu amor E agradeço Pelo seu amor E suas bênçãos Por favor Por favor Me mostre sempre O caminho Eu sei Que eu não sei nada E sei que o Senhor Sabe tudo Assim Diante de ti Senhor Eu humildemente Agradeço Pelo seu amor E agradeço Por me guiar E ajudar Todos os dias Da minha vida Por favor Me mostre Sempre o caminho Pois eu me entrego A ti Agora E para sempre Por favor Senhor Gratidão Senhor Gratidão Senhor Amém É isso Espero Que essa oração Te ajude Assim Como me ajudou A encontrar O estado de graça E a inocência Da criança Em mim mesma Se você está curtindo O nosso canal Se inscreva no canal Acione o sininho De notificação E nos acompanhe Toda quarta Às dez E eventualmente Algum outro vídeo Também Eu quero te convidar A conhecer O site Spiritcoaching.com.br Lá tem artigos Tem os meus cursos Tem mais coisas Que eu faço E a gente vai ficar Mais próximo ainda Deixe aqui seu comentário Se você quiser E sugestões De novos vídeos Um beijinho E ótima semana